Música Presentadores de Veneta São eles, esses rapazes que são de Sampa Desde 2012, formam um som autoral E aí rapazes, como surgiu a ideia da banda? Por favor É engraçado, ele falar por favor é porque foi ele que surgiu a ideia Seria muito, ah, não sei o que eu vou falar Estava na casa dele, sofri um acidente, andando de skate Não queria tocar música na época, isso eu descobri esses dias E acabou no caso desse acidente, foi e pegou o violão Fui do violão, indicou para um amigo nosso Que na época era da escola, nós três, escola São Paulo E após ter essa indicação, esse cara falou E aí meu, quem vai ser o vocal? Ah, eu não sei, você já sabe Ah, já sei, lembra do livro da escola? Lembro então, ele cantou legal um dia desses lá Que estava no bar e tal Vamos chamar ele? Bora, ok, chamou Se encontramos a Silvio Romero, tatuá-pé Nós três, mais uns amigos na época da escola também E a primeira vez Eu lembro de um cara que não sabia tocar nem uma pesquisa Nada Não sabia tocar nada, assim, era travado Era ruimzão mesmo, só que era aquela coisa Você saber o que precisa ser feito para acontecer E as coisas começaram a acontecer Desde então a gente tinha uma ideia daquilo que nós queríamos fazer Que eram músicas autorais Isso desde sempre Mesmo os três sendo, assim, totalmente leigos no assunto Mas era algo já exato Era aquilo que nós íamos fazer E estamos até hoje fazendo E quem banda, idol, influenciou cada um de vocês? Ah, eu não vou falar Foi Tom Lowe Vamos lá Esse cara que está aí, está com a camisa agora Talvez ele É um dos grandes responsáveis por N bandas Que tem no nosso país hoje em dia Isso é fato Mas não é só ele Tem muitas outras Mas falando deles, assim A ideologia de você poder falar Aquilo que você acha Aquilo que você gostaria que acontecesse Através da música Eu enxerguei isso Porque desde então nunca tinha vontade De ter uma banda Sabia tocar um pouquinho ali o violão Mas nada que chegasse ao ponto de falar Quero uma banda Diferente dele Que quando começou a pegar Já sei lá o que aconteceu E falou Quero uma banda Eu precisava de ferramentas Tipo, eu sei Estou aprendendo o basicão Mas preciso de um desafio Para me forçar A aprender mais É a mesma coisa de você Sei lá Estar aprendendo a nadar agora E sentar no campeonato Você aprendeu a tocar no que banda? É, vamos lá Na época eu toquei bastante strike Tchali Brau Jr., CPM Fez parte do meu aprendizado Aí fui juntando aqui Juntando ali Como o nosso O Mar, grande amigo nosso Sabia e sabe muito Foi passando para a gente Foi só alimentando ali Passando vários estilos também A gente começou a pegar um pouquinho aqui Um pouquinho ali Faz parte do aprendizado De qualquer artista Qualquer música E de onde veio esse nome? Desetores de Veneta Desetores de Veneta Veio do próprio Marcos Por sinal, estávamos aqui Próximo No vão do Marcos Marcos, ele foi integrante de vocês? Sim, foi Foi integrante Então antes de explicar Se apresente Como Inácio Inácio, você é? Sou o atual baterista Só que ela não tem uma voz Fez uma bagunça aqui É, estava lá só brincando Mas Sou o Lelman Sou vocalista E Guitarista base E o Marco, ele era também? Ele era o guitarista solo No caso Ah, e agora ele não faz parte Não, não faz parte Então eles estavam em renovação Sim, exatamente Estamos em renovação E Foi dele dar ideia O nome da banda, sim Foi ideia dele Para uma situação vivida por nós Estávamos no vão do Marcos Tocando o Terminal Urbano Não sei se você lembra Uma painel Uma painel Terminal Urbano E a mulher veio, achou legal Ah, tocamos com toda ele Tocamos Estávamos com uma placa na época Procura-se em baixista Foi bem irado aquele dia E aí ela falou assim Bom, é bom a música Eu gostei Mas é o tipo de música Que dá sucesso Aí ficou meio marcado aquilo com a gente Mas desde sempre Tivemos uma ideologia Que queremos fazer o nosso som E a ideia de fazer o nosso som Sabemos Que a gente vai agradar muito Também como não vai agradar E o sucesso Ele é relativo Que é sucesso para um Não é sucesso para a gente Sucesso para a gente É mostrar o nosso som para as pessoas Aí, beleza Ficou nessa Aí, por causa disso O Marco foi e falou assim Desertores E veneta Desertores São os desertores Em veneta é excesso de loucura Loucos Que interessante Não imaginava isso Então é saia do comum Mesmo que digam que você é louco Isso que é desertores em veneta E você citou sucesso O que vocês acham Como está a situação do rock nacional Como vocês enxergam Essa situação que está atual Por causa da internet Por causa de bandas Que lutam no dia a dia Como o Hangar 110 Que vai encerrar suas atividades A situação Como vocês enxergam A situação do cenário musical nacional Nada Eu falei bastante Aí pode Vamos lá Infelizmente Altos e baixos Não acontece Muita banda boa Pelo menos Eu conheci Através de um amigo Rafael Muita banda independente Boa Tem as bandas Que querem copiar as outras Mas tem Os que são únicos São diferenciados São bons Infelizmente Falta de Apoio Enfim Verba Pesa muito na banda Porque tudo Gera um custo Até as cordas Enfim A manutenção do instrumento E até o local Exatamente As dificuldades de distância Horário Compromissos Até a família Às vezes atrapalha Que nem já sofremos Acabou acontecendo É meio que um corpo é conceitado Eu vou virar músico Mas música não é profissão Quem está de fora Mas quem faz parte de uma banda E sabe a dificuldade Então as bandas Que já são famosas Já tem uma estrutura boa Vai ser mais fácil Vai ser mais fácil Para eles se manter Para quem está começando Prefiro as bandas Que estão começando Porque eles estão mostrando Um trabalho diferente Mas espero que ano que vem 2018 O rock apareça mais Apareça mais Venham coisas boas É o que eu espero também E vocês criaram o single É Insurreição Orgânica Como foi a ideia E o surgimento desse single É Insurreição Organizada Organizada Desculpa Insurreição Organizada Foi criada pelo Inácio Inicialmente A base da música E a primeira música Que nós tínhamos criado Na época Lá nós três Pegou esses trechos da música E encaixou nela Vamos dizer que fez assim Completa Se deixou ela completa Colocamos ela inicialmente Para gravar Porque é o marco da banda Ela é o que chama de verdade Que somos Desertores em Veneza Essa coisa de você Se unir com as pessoas E poder lutar Pelaquilo que acredita Seja ela política Ou não Mas especificamente A música Insurreição Organizada Ela trata disso De um manifesto De uma insurreição Voltada em torno De tudo aquilo Que a gente vê Que está ruim E que a gente vê Que cada vez mais Está piorando Que vai sair dos podres Nos noticiários Então Isso é insurreição organizada É um motim Então toca aí O perfil para a gente Essas promessas que ouvimos em nossa pátria Eles dizem que o país é nosso Mas sabemos que o país é nosso Mas sabemos que não temos nada Engravatados como se fossem fazer Algum no nosso Algum no nosso Mudanças na nação Por em suas próprios Pois não E por suas próprias vidas Tá tudo bem, porque o Brasil precisa de mudanças, não de palavras. Não quero ser uma imagem de uma sombra qualquer, como fantoches é que o sistema quer. Pessoas se marcando, se destruindo, sem moralidade, sem raciocínio, e pelo capital sendo atraída. Reunidos formamos um mar onde Deus te vê, para a passagem de quem mais precisa. Já que não lutam por nós, lutaremos contra. Viajamos da elite ao lixo aberto. Crianças ao seu corpo, mão amigável, é tudo o que tens. Motivados por sorrisos falsos, ordenamos a desordem. Este é o nosso voto. Este é o nosso voto. Este é o meu voto. O meu voto. Se inscreva no canal. Aê, que maneiro! E meninos, os planos para o ano que vem? Já está chegando no final do ano. Quais são os planos para desertores para o ano que vem? Bem, desertores para o ano que vem, a pretensão é poder juntar uma verba. A gente, na verdade, já vai começar ainda esse ano, já poder juntar uma verba, para poder fazer mais produções, grandes produções, para ser exato. E até lá também encontrar integrantes, né? Então, vocês aí, integrantes que querem ainda chegar, mas ainda não tiveram essa oportunidade, aí está ela. Só vim baixista, guitarrista ou até mesmo baterista, que ele é muito bom. Eu falo assim que devia ter dois Inácios, um baterista, mas não é o caso. Então, fica aí esse convite para vocês. Vocês podem enviar o material para o Face de vocês, então? Sim, pode mandar o material para a gente. A gente não tem esse grilo, assim, cara, vai ser mega experiente, até porque a gente tem uma ideologia, né? Quando se há vontade, a gente tem as oportunidades. Então, se você tiver vontade, a oportunidade está aí. Falou bonito! E para quem estiver interessado em conhecer mais o trabalho de vocês, como encontrar vocês. Só ir no Facebook, Desenitores em Veneta, YouTube, Insta, galera, geral aí de redes sociais. Só ir procurar que vai ter lá a gente. Até no Google, cara. Não tem que ter lá Google, Desenitores em Veneta. Adoro! Adoro! O Google é demais. Google é no geral. Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu quero agradecer, então, a entrevista. A gente está em um lugar muito especial, a gente está no Live 795. O pessoal aqui disponibilizou o local para fazer essa entrevista. É muito maneiro. Aqui, depois, encerrando a entrevista, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Um lugar ótimo para conhecer aqui em Sampa. Fica do lado do metrô Trianon Massa. Estamos pertinho do metrô. Para quem gosta de arte, cultura e música, é tudo de boa. É só chegar e é muito legal mesmo, hein, galera? Sério. Continua aqui o lugar e capaz que a gente fique aqui um pouco mais tempo. por um tempo a mais, aí. Mas é só vir, só colar. Adoro! Fica a dica. Joinha, joinha. Beijos, meus amores. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL